Então gente, beleza? Lê Santana falando aqui E falar rapidinho, porque eu tô com o áudio da câmera Deve estar bem ruim aí pra vocês Seguinte, a gente nunca tirou uma aula aqui pra falar de rítmica, né? Então eu escolhi uma música bem legal, bem interessante Pra vocês verem a célula rítmica E eu queria deixar um desafio pra vocês aí Seria descobrir a fórmula de compasso dessa canção Eu vou tocar ela aqui pra vocês verem junto da canção Depois com o metrônomo e depois o piano sozinho Quem conseguir acertar qualquer fórmula de compasso aqui dessa canção Vai ganhar uma foto da minha bunda, beleza? Então é isso aí, beijo pra vocês e se liga nesse som aí Então é isso aí, beijo pra vocês! Então é isso aí, beijo pra vocês! E aí 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 E aí